E foi divulgada hoje uma lista com 38 cursos de 21 instituições de ensino superior com resultado insatisfatório no conceito preliminar de cursos de 2011. O CPC avalia o rendimento dos alunos, a infraestrutura e a equipe de profissionais de educação. Agora, esses cursos devem firmar compromissos com o Ministério da Educação e apresentar um plano para corrigir a deficiência e melhorar a qualidade do ensino. Esses 38 cursos de 21 universidades, elas perderam a autonomia para criar vagas. Portanto, estes cursos não poderão ampliar, além das medidas que nós tínhamos tomado, estes cursos não poderão ampliar as vagas para 2013 nos seus respectivos vestibulares. Está faltando qualidade. Qualidade significa basicamente corpo docente, mestres, doutores, professores com dedicação, tempo integral. Portanto, a qualidade do corpo docente, que eles têm que apresentar uma proposta em até 60 dias. E infraestrutura, laboratório, biblioteca, sala de aula, porque a universidade tem que ter um ambiente de aprendizado. A lista dos 38 cursos divulgada hoje é uma complementação de outra publicada em dezembro do ano passado, com 200 cursos que também tiveram avaliação ruim. Você pode acessar a lista completa no site do Ministério da Educação.